O exame de NHAS, ou NAHAS, como dizem alguns médicos, tem cobertura obrigatória por toda operadora de plano de saúde porque ele está dentro do rol de procedimentos da INS. Contudo, ainda existem casos em que as operadoras de planos de saúde dizem, por exemplo, que esse paciente não é elegível ao exame. Mas vamos ver o que diz a regra da INS e vamos ver depois o que diz a lei a esse respeito? Vocês vão entender agora em que casos esse exame tem cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Bom, acompanha aí porque eu vou explicar agora o que diz a regra da INS, a regra da agência reguladora sobre esse exame. Veja só. O exame de NHAS ou NAHAS tem cobertura obrigatória para o diagnóstico de elegibilidade de pacientes com indicação de uso de medicação em que a bula determine a análise de presença ou mutação dos genes para início do tratamento. Bom, como vimos, a INS determina algumas diretrizes de utilização técnica para que esse exame seja coberto pela operadora de plano de saúde. Ou seja, muitas vezes uma operadora de plano de saúde vai recusar esse exame para você dizendo que o seu caso não está em acordo com a DUT, com essa diretriz que nós acabamos de ler agora. Se seu caso, porém, estiver em acordo com essa diretriz, é muito importante que seu médico justifique, enquadre isso, porque é uma obrigação inata do plano de saúde fazer a liberação do exame para você. Agora, vamos lá. Existem situações, por exemplo, em que mesmo fora dessa DUT, dessa diretriz de utilização da INS, dessas regrinhas que eu mostrei para você, é possível buscar a cobertura do exame pela operadora. E que situações são essas? Olha, atualmente a lei diz que mesmo fora dessa regra da INS, se existem, por exemplo, as boas evidências científicas, se existe, por exemplo, a prescrição médica justificada em medicina baseada em evidência de que esse exame é essencial ao seu caso, é possível buscar da operadora de saúde a cobertura. É isso que diz a lei. A má notícia, contudo, é que muito provavelmente você terá que se socorrer da justiça para isso, porque nesses casos em que não estão em acordo com a regra da INS, a INS termina não colocando a mão dela no caso. Ela termina justificando que a operadora de saúde tenha, inclusive, razão em não autorizar esse exame para você. E, portanto, em situações em que o médico atesta a necessidade do exame, em que ele consegue justificar cientificamente as razões pela qual ele é tão importante para você, mas, em situações onde, por exemplo, não se enquadram dentro do rol de procedimentos da INS, peça que seu médico, ele, então, justifique isso tecnicamente, se possível, desde logo, colocando ali boas evidências científicas. O seu advogado, especialista em ação contra plano de saúde que pode ser consultado para analisar a sua situação, ele também pode, muitas vezes, acessar boas plataformas de evidências científicas a fim de buscar, então, justificar a um juiz, se o caso, a necessidade técnica desse exame e a pertinência científica ao seu caso. Tudo isso é papel de um advogado especialista em ação contra plano de saúde, a fim de que ele possa aí embasar essa situação toda. Eu espero ter ajudado você e explicado qual é a regra da INS e, claro, lembre-se sempre que, em situações mesmo fora da regra, é possível buscar a cobertura, desde que a prescrição esteja bem fundamentada no que a gente chama de medicina baseada em evidências científicas. Muito sucesso! Desejo para você que tudo fique bem e, se eu puder ser útil, deixe seu comentário aqui no canal, fale conosco, interaja, porque é sempre um grande prazer para a gente poder conversar com todos vocês, ouvir histórias e, claro, auxiliá-los em tudo aquilo que for possível. Sucesso! Obrigado e até o próximo vídeo! Obrigado e até o próximo vídeo!